E aí pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Michel Mota e eu sou o novo apresentador contratado pela rede Bandeirantes e esse é o programa Bande Tudo! Vamos começar o programa de hoje falando sobre a previsão do tempo. Então solta a vinheta, editor! Gente, vocês precisam abrir e fechar os guarda-chuvas porque pode estar e não estar chovendo. Então os dois ao mesmo tempo, quando tiver sol, vocês abram guarda-chuva, quando não tiver, abram de todos os jeitos, do mesmo jeito, porque é o ideal. Essa foi a previsão do confuso velho do tempo, eu acho. Bom, então essa foi a previsão do tempo, né? Então agora vamos falar do esporte. Fala aí, meu mestre da comunicação, o bravo bairrista! E o juventude vai ganhar tudo! E a dupla granal? Fala um pouquinho aí pra nós! Não, não, não! Não, não, não! Da dupla granal eu não sei nada, não sei nada! Sustento de juventude! Gosto de juventude, sustento de juventude! Então tá bom, né? Vamos então agora para um truque de mágica com o mágico fake! Eu posso provar nesse primeiro quadro para vocês, eu posso fazer pegar fogo de minha mão! Vocês vão ver como é incrível essa mágica! Só um minutinho que eu vou fazer pegar fogo de minha mão! Não, melhor! Eu esqueci meu esquerro, mas olha só! É, legal até! Então pessoal, esse foi o programa Bande Tudo! Espero que tenham gostado e até a próxima! Espero que não me demita, fadinho! Esse vídeo foi muito a sério mesmo! Então, deixa o like! 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 Like!